A Paracícia Militar começa hoje, vai até o dia 6 de janeiro. A partir de agora, as ruas de Goiânia vão receber 180 policiais a mais. E de que forma essa equipe vai atuar nas ruas da capital? Hoje é bem, nós vamos distribuir esse policiamento em duplas pelos principais pontos comerciais de Goiânia, como também em viaturas. Além das viaturas de área, que já atuam no serviço ordinário, teremos mais esse reforço do policiamento em duplas pela capital. De que forma que a população, tanto comerciantes como também os próprios consumidores, podem ajudar? Bem, a maioria do comércio de Goiânia possui os números das viaturas de área das unidades de Goiânia, além do telefone 190. Qualquer pessoa que se deparar com uma situação anômala, qualquer pessoa em atitude suspeita, pode ligar no 190 ou no telefone de uma viatura de área que nós estaremos fazendo atendimento. O consumidor também deve ter um certo cuidado também na forma de andar, circular pela cidade a partir de agora, né? Exatamente. O consumidor, a partir do momento que ele notar alguma situação anômala na cidade, quando ele vê algum elemento em atitude suspeita, ele poderá acionar a viatura para poder nos passar essa situação. A orientação que nós damos é que ele evite transportar valores, evite transportar vários objetos, como é costume agora no final de ano, e principalmente o procedimento de segurança com as bolsas e as carteiras. Evitar ostensivamente valores e evitar facilitar para os ladrões.